Bem com vocês, eu vou ensinar o hino Máscaras da Isadora Pompeu com o João Figueiredo É um hino muito bonito, eu aposto que vocês vão gostar Hoje eu vou ensinar primeiro o ritmo, depois os acordes, tá ok? Vou fazer a diferença do que eu faço geralmente Nós vamos fazer quatro batidas lentas, ó Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Só isso, ó, baixo, cima, baixo, cima Tá vendo? Aí a gente vai fazer baixo, cima, baixo, cima de novo, só que agora é rápido, ó Aí depois faz baixo, cima, baixo, cima de novo, bem devagar Aí agora é rápido Quatro Aí fica repetindo isso Lento Agora rápido Aí você começa a cantar Só no ritmo, só fazendo o ritmo, ó Só você Só você Tem poder Pra me curar Quando estou fraco Me ajuda E se eu chorar Me dá consolo Beleza? Vai treinando isso aí Agora vamos ao acorde Nós vamos começar com o sol maior Você vai pegar aqui Esses dois dedos juntinhos aqui na mi e na si Na terceira casa Esse outro aqui Na terceira casa aqui Na corda mizona Que é essa grossinha Esse outro aqui na corda lá Que é essa outra grossinha de baixo aqui E aí Você fez aqui o acorde sol maior Aí você vai fazer as quatro batidas devagar Agora faz as quatro rápidas E aí, ó Tira esse dedinho aqui Deixa esse aqui Onde que ele tá E só põe esse aqui logo acima, ó Tá vendo? Esse aqui tá aqui Esse aqui vem logo acima aqui na corda sol Tá vendo? Que a terceira é de baixo pra cima Na segunda casa Tá vendo? Aí você faz de novo As quatro devagar Aí agora você vai fazer as quatro rápidas Lembrando que aqui é ré com nona, tá ok? Nós estamos no ré com nona Aí desse ré com nona Nós vamos pôr o dedinho aqui Na corda mizinha Aqui na terceira casa Tá vendo? Esse dedo aqui fica parado Ele tava parado no sol Tava parado no ré Continua parado aqui no mi Só que você vai pôr esse dedinho aqui Que vai ser um mi com sétimo Tá vendo? Esse dedinho aqui na terceira casa Esse outro lá em cima Esse outro aqui, ó Na corda ré Que é a terceira de cima pra baixo E esse outro na corda lá Que é a segunda de cima pra baixo Tá vendo? Nessa grossinha Aí faz as quatro batidas devagar Agora quatro rápidas E agora Olha só o que vai acontecer Você vai deixar esses dois aqui parados Onde eles estão Esse aqui que tava aqui Ele vai pra baixo E esse outro vem pra cima, ó Aqui Tá vendo? Aí você fez um dó com nona Tá vendo? Aí as quatro batidas devagar Agora as quatro batidas rápidas Vamos entrar com a voz Sol maior Aí vai repetir essa sequência melódica E esse ritmo A música inteira A única coisa que vai mudar É a dinâmica Entendeu? Na hora do refrão Tá ok? E mesmo assim é uma dinâmica de silêncio Nem é de ritmo É de silêncio mesmo Vamos lá Sol maior Aí nós vamos começar No curar você foi pra ré com nona Foi pra mi menor com sétima E se eu chorar me dá com E foi pro dó com nona Aí voltou pro sol maior Só você Sabe tudo sobre mim Ré com nona E me ama mesmo assim Mi menor com sétima E me protege pra não me perder Dó com nona Só você Sol maior Conhece a minha intenção Ré com nona E desconhece a minha perfeição Foi pra mi menor com sétima E insiste na transparência Dó com nona Aí foi pra sol maior de novo Aí agora no sol maior Nós vamos bater uma vez Eu acho que eu baixo só Mis ondas Foi pra ré com sétima Minhas quadrinhas Na verdade é ré com nona Desculpa Aí você foi pra mi maior com sétima Aí você foi pra mi maior com sétima Aí você foi pra mi maior com sétima E em com... Mi menor com sétima, desculpa, eu falei maior Aí, menor E encontra atrás das máculas alguém Foi pra dó com nona Aí você volta a fazer o ritmo que tava fazendo no começo Sol maior Me encontras Atrás das Ré com nona Máscaras Me destrói Mi com sétima Mi menor, né? Doi as ilusões Que eu Dó com nona Criei Yeah Foi pra sol maior Tá vendo? Vamos cantar tudo junto Vamos lá Só você Só você Tem poder pra me curar Quando estou fraco, me ajudar E se eu chorar, me dá consolo Só você Só você Sabe tudo sobre mim E me ama mesmo assim E me protege pra não me perder Só você Só você Conhece a minha intenção E desconhece a minha perfeição E insiste na transparência da minha alma Me sondas Me sondas Minhas quadrinhas E encontra Me encontra Atrás das máculas Alguém Real Me encontra Atrás das máscaras E destrói E destrói As ilusões Que eu Criei Beleza Muito obrigado Deus abençoe a vida de vocês